E se, a cada derrota que eu tivesse no World Soccer Champions, eu fosse obrigado a mudar minha voz, que nem eu fiz agora? Bom, você deve estar se perguntando aí como é que eu fiz isso. É algum aplicativo? É algum programa de computador? Não, molecada. A Fifine me mandou simplesmente isso aqui. É o Amp Game SC3 Game Fixer. É uma mesa de som e nela a gente pode alterar a minha voz de várias maneiras diferentes. Vocês já viram a voz de bebê. Temos a voz de velho, caso você queira dar um sermão em alguém. A voz feminina, vá ele. A voz feminina e a voz de rosto. E é simples, a gente vai fazer da seguinte maneira. A cada derrota que eu tiver no jogo, eu vou ter que mudar a minha voz. E eu só vou poder mudar de volta pra normal, caso eu ganhe de novo, beleza? E prometo, eu vou tentar perder o menos possível pra que seja o menos irritante possível. Mas antes, rapaziada, da gente começar, eu quero mostrar um pouco como é que é isso aqui, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de curioso aí na sessão de comentários. Bom, desculpa pelo meu microfone, eu tô gravando diretamente do meu celular. E vamos fazer um unboxing de como é que vem o produto. Assim que você receber a caixa, ela vai vir assim. Com um manualzinho, né? Que ninguém lê. Não, calma, calma, também não é assim. E também ele vem, olha a espuminha, protegidinho. E tá aqui, ó, no detalhe. Esse aqui é o Fifine Ampli Game. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. SC3, tá? É uma mesa de som. E aqui o legal, deixa eu tirar ele da caixa, só pra mostrar o que vem mais. E você vê que a caixa é toda espumadinha. E além disso, vem um cabo USB-C. E o mais legal de tudo é que esse cabo tem uma entrada que é USB-C e USB normal. Pra você conectar um lado na mesa de som e o outro lado no seu PC. E aqui, um fone P2-P2, caso você queira conectar em um microfone que seja P2. Mas a parte mais legal, sem dúvida, é claro, é essa mesa de som. Esses botões, só pra vocês entenderem, servem pra aumentar o volume ou não do seu microfone. Aumentar o volume da entrada de áudio. É, do headphone. Também você tem o mais legal que eu vou usar nesse vídeo, que é o Change Voice. Change Voice, em português, é mudança de voz. E aqui também a gente faz aquele, é, voz eletrônica, que a gente consegue mudar entre todos esses, essas perfis. E o que eu mais gostei também, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco no vídeo. Esse Custom A, B, C, D, você pode segurar ele, gravar por 15 segundos, qualquer efeito, qualquer coisa que estiver passando no seu, no seu computador. Ou no seu microfone. E você aperta de novo e ele repete. Eu vou mostrar na prática daqui a pouco pra vocês. Além, claro, da gente ter as opções de mute, pra mutar as faixas de áudio conforme você quiser. Aqui temos as entradas que ele aceita, tá? Uma entrada pra headset, uma entrada pra line in, que é caso você queira que reproduza o som por aqui. E line out, caso você queira conectar P2 de um lado e P2 de outro, pra você colocar numa caixa de som ou algo do tipo, alguma caixa de som externa. Além disso, ele tem essa entrada de microfone, que é mais profissional, né? Então, caso você tenha essa entrada de microfone, você consegue usar. Caso você não tenha, você consegue usar pelo headset. Você consegue modificar sua voz por headset também, não necessariamente por um microfone, tá? E é o seguinte, ó. Agora eu tô me gravando, porque eu quero mostrar pra vocês alguma função da mesa enquanto eu uso o computador. E, ó, estamos aqui com a mesa, então. Então, vamos lá. A gente tem esses botões, como eu falei pra vocês, ó. E a gente, deixa eu colocar o microfone mais perto pra vocês ouvirem. Ó, a gente consegue mandar alguns efeitos. Então, eu gravei alguns presets, como, por exemplo, olha esse som aqui, ó. Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Eu também posso apertar cada um desses botões e eu botei uma função. Por exemplo, esse aqui. Terminou. E também uma música aqui. E ele vai reproduzindo, tá vendo? E aqui também. A gente quer ver o Neymar, mas aí alguém tem que ter... Cada coisa eu reproduzi e aqui eu mudo a voz conforme... Vocês viram... Na minha opinião, é a mais irritante, na moral. É muito chata essa voz. Mas é basicamente isso e aqui eu consigo reduzir o... Eu consigo reduzir e aumentar os volumes conforme eu precisar, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, Double, qual time você vai fazer isso? Eu não sei. Isso porque quem vai decidir isso aqui é a roleta, molecada. Essa é uma roleta que eu peguei na internet com times aleatórios. E você pode ver, tem time do Brasil, tem time dos Estados Unidos, da Inglaterra. Tem muito time da Inglaterra, aliás, né? Tem da Alemanha, enfim. Bem diversificado. Pra mim, tanto faz, mas quanto mais dominante for esse time, melhor, porque menos derrota, menos probabilidade de derrota a gente vai ter. Então, decida aí qual time vai ser o dessa série. O roleta tá na sua mão, não sou eu que decido. E ela vai girando. Por favor, um time forte. Um time forte, uma liga fraca, um PSG, um Boca. Se bem que o Boca tá difícil por causa do River, né? Mas enfim, Boca eu acho bom. Beleza, vamos de Boca. Ah, e só pra você entender. Eu vou ficar com esse fone aqui, porque esse fone aqui é o que eu tô usando pra modificar a minha voz, tá? Então, por isso que eu vou tá com esse fone headset aqui no meu pescoço, tá bom? Só pra vocês entenderem. Então, por favor, eu só vou pedir uma ajuda de vocês, hein, manos? Deixa o seu like, porque essa série aqui vai dar muito trabalho. Mano, você não tem noção da dificuldade que vai ser, mas enfim, pra entretenimento tudo vale a pena. E se puder, claro, ajudar um pouquinho mais, vire membro do canal. Virando membro do canal, você vai ter acesso a tudo isso aqui de benefício. Além, claro, quem sabe um dia me ajudar a viver desse sonho que é o YouTube pra mim. Beleza? Bom, vamos lá. Já enrolei demais. Então, conforme o decidido aqui pela roleta, nós vamos para a Argentina, mais especificamente pro Boca. Olha que sorte. É o único time da Argentina que eu tenho. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos à Argentina. Sejam muito bem-vindos ao Boca Juniors. Então, vamos falar a verdade. Essa voz aqui é muito chata. Então, pra vocês não desistirem do vídeo de tão irritado que vocês vão ficar com essa voz, eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar a cada duas derrotas, tá? A cada duas derrotas seguidas que eu tiver, eu mudo a voz pra essa. Eu também tenho outras vozes, eu vou testando. E comenta aí qual voz você vai achar a melhor pra esse desafio. Eu, sinceramente, acho que essa voz aqui, a feminina, que não é tão feminina, na minha opinião, é a mais legal, a que menos distorce, assim. Então, acho que eu vou usar essa aqui, tá? Só sei que vai ser engraçado demais esse desafio. Ó, temos... Vamos ver um elenco aqui? Eu quero dar uma olhada, principalmente, no elenco do River. O River tem 76, 79, 76. Sabe o bagulho que eu tô pensando? Ah, e o Boca tá na Sula, né? Menos pior, porque aí não tem tanto time difícil. E a gente precisa... Caramba, mano! Com o Cavani, vocês não... Ah, tá, o Cavani tá no banco. Mas, mesmo assim, com o Cavani, o ataque deles não tá melhor? Que isso, hein, Boca? Cara, eu recebi proposta por esse lateral esquerdo aqui, esse blanco, e ele é o piorzinho. Então, eu vou vender ele sim, o valor foi bom. Provavelmente, ele tem um potencial alto. Mas, como a gente só vai ficar uma temporada aqui, não tem problema. E aí, a gente fica com 11 milhões. Mudei a formação pra minha favorita, 3-2-3-2. A gente teve uma melhora aqui no over. O que a gente precisa melhorar é o meio campo. Se liga, eu vendi mais um jogador, fiquei com 14 milhões. E com essa grana, a gente consegue trazer o Saúl, de 81 de over, que é o lugar no meio campo, que é o lugar que a gente mais tá devendo. E tá aí, Saúl chega ao Boca e dá um belo de um upgrade aqui no nosso time. E o over final ficou dessa maneira. Acho que ficou um over bom, 78, 76, 78. Então, vamos começar as brincadeiras. Vou fazer o seguinte, a cada uma derrota. Se eu ver que tá muito frequente as derrotas, aí eu torno a cada duas. Porque eu tô com medo dessa voz ser muito irritante e vocês desistirem do vídeo, tá ligado? Então, por favor, eu vou fazer o meu melhor, tá? Então, esse primeiro jogo aqui a gente nem vai perder. Cavani já chega arrebentando no hat-trick, boa. Ah, e agora tem um perigo de perder, tá? A gente vai jogar contra o Fluminense. Ainda bem, é só amistoso. Mas, mano, se for derrota, eu só vou poder mudar minha voz de volta pro normal depois que a gente ganhar de novo. Então, vambora. Vamos lá. Contra o Flu, vamos ganhando. Calma. Não perde. Boa. Ó, é derrota, tá? Não perdemos. Caramba, a gente tomou sufoco 1x1. Estréia aqui na Copa Nacional da Argentina contra esse time aí que eu nem sei quem é. General Lamadri. Boa. Ó, seguinte. Eu vou querer tornar as coisas mais interessantes, porque eu tô achando que vai ser fácil demais. Empate também muda minha voz, tá bom? Não sei. Eu tô achando que vai ser muito... Olha, vai ser fácil nada... Ah, mas a gente tá melhor que o River, hein? A gente tá melhor que o River. Eu vou de defesa, porque eu não quero perder pra não mudar minha voz. Bora. Pulei. Vamos bocar. Vamos bocar. Ah, não. Ó, é o seguinte. Eu vou botar, porque eu acho que... Eu vou mudar a voz, porque eu acho que vai ser o campeonato argentino. O boca sobra. Então, vambora. Então, é o seguinte, molecada. Essa é a minha voz até a gente ganhar o próximo jogo. Eu espero que não esteja irritante. Mas vambora, mano. Vambora. Vamos começar aqui. A gente precisa... Ah, o time adversário, o Racing. Lembrando que eu tenho que ganhar, tá? Empate não muda minha voz. Então, vamos ganhar em casa. Ataque contra... Estreia na liga, eu acho. Não. Não empata a boca. Vamos! Vamos, rapaziada. 3x1, minha voz volta ao normal. Para aqueles que odiaram a voz, ainda bem. Bora. Estamos dois pontos atrás no New World Boys. E agora a gente vai enfrentar o Tigres. Então, empate ou derrota, tá? Porque senão, eu acho que o Boca é muito, muito dominante na Liga Nacional. E a gente vai ganhando mais uma. E vamos tentar ganhar a Sul-Americana aqui nessa brincadeira, tá? Eu acho que a maioria de vocês deve estar torcendo aí para eu perder, né, mano? Ou empatar. Mas olha isso, mano. A Liga Argentina é muito fácil para o Boca ir para o River, né, mano? Por isso que o Brasil está dominando. Qual é a graça de ter uma Liga assim, pô? Mais uma vitória. Os caras nem competem, cara. Por isso que o Cavani quis ir para a Argentina, pô. Ele não quer jogar. Quer tirar férias. Não quer jogar bola. Se fizesse para o Brasil, o Suárez mesmo. Dominou a Liga? Dominou a Liga. Mas sofreu, tá? Para dominar. Contra o Independiente. O maior campeão da Liberta. Calma, não. Você está ligado no que acontece quando empata, né? Vamos manter aqui. Vamos ver contra quem é o próximo adversário. E mesmo assim, a gente está na liderança. O time próximo adversário é fraco. Ataque fora de casa. Vambora. Vambora. Empate não. Vitória, meu amigo. Vamos ganhar. Ai, eu não acredito. Vamos ficar com essa vozinha aqui, pelo amor de Deus. Pô, e o pior é que o próximo adversário não é fácil, não. Argentina e Juniors. E a gente teve algum desfalque aqui porque o nosso overperg caiu. Pulei. Foi de ataque em casa. A gente tem que ganhar a boca. Deixa eu mudar minha voz para o normal. Não é possível. Não é possível. E ver o que está acontecendo com esse time, velho. Isso aqui é brincadeira demais. Não pode ser isso, mano. Que isso. A gente está a três pontos ali. Tá, pelo menos recuperou a energia de todo mundo. Agora a gente vai jogar com o time principal. Mano, eu estou indo de ataque. Eu vou de ataque ainda. Eu vou de ataque. Vambora. A gente precisa ir fora de casa. Eu não sei se ataque foi a melhor opção. Vamos boca. Vamos boca. Respeita. Volta a minha voz. Agora voltou a minha voz. Ainda bem. Pô, mano. Eu espero. Eu vou ver na edição, mano. Mas eu espero, sinceramente, que não seja tão irritante assim essa voz. Mas, ó. Estamos dois pontos atrás do Estudiantes. Atual líder. E Sul-Americana. Tomara que a gente pegue um grupo fácil. É... Tranquilo. Tranquilo. Dá para passar. Contra o Delphine. Ganhamos aí com dois gols do Cavani. Contra o São Lourenço. Opa. Não. Vamos boca. Ganha. Vira. Ah, mano. Aí vocês estão de sacanagem comigo. Não é possível, cara. Vamos lá. Vamos continuar aqui na brincadeira para que a gente não perca. Vamos atrás da vitória. Esse time adversário aí parece ser fraco. Cara, eu vou parar de ir de ataque, mano. Porque a gente está tomando um couro nos ataques. Vamos boca. Boa. 2x0. Minha voz volta ao normal ainda. Mano, imagina se eu tivesse caído num time fraco. Imagina se eu tivesse caído, tipo, num... Sei lá. Um Toluce da França. Ó, seguinte. Sporting cristal. A gente não está muito bem. Ah, esse aqui a gente ganhou o único jogo que teve. Foi a Sul-Americana. Em casa. Vou de ataque sim, vai. Ô, empate não. Ô, boca. Que isso, cara. Por isso que está na Sul-Americana. Por isso que não está na Libertadores. Esse time é fraco demais, velho. Que isso. E olha que teve um reforço de um overall 81. E agora a gente vai jogar contra esse tal de... Gui extra. Ataque fora de casa. Sem empate. Vamos boca. Toda hora vocês ficam tomando vermelho, cara. Vocês querem que eu fique com a voz assim o vídeo todo? Pô, se eu jogasse normal. O modo normal não ia ser essa palhaçada que está sendo agora. Isso aqui é revoltante. Oi, sabe o que é pior? Talvez dê problema aí. Eu estou gravando isso aqui passando raiva e nem vai dar certo. Tomara que dá certo. Eu vou parar de ataque, mano. Porque esse time não sabe jogar no ataque. Não é possível. Meu Deus. Eu vou tentar outra voz, vai. Vou mudar outra voz para não ficar a mesma coisa. A monotomia. Bom, essa voz aqui, ela altera bem pouco. Mas eu vou manter ela. Olha, você gostou desse fone Galvão Bueno? Acho que... Alô! Está vendo? Muda bastante. Para não ficar a mesma voz também, né? Ficar enjoativo. Eu vou trocar um pouquinho. E, bom, temos uma oferta aqui. 4.9. É dinheiro, mas eu confio nesse elenco. Pelo amor, cara. Vamos embora, vamos embora. Eu quero ser campeão de tudo. Na Sul-Americana, eu acho que a gente está bem. Ganhamos. Ai, finalmente. Bora. Voltamos com a voz normal. 3x0. Pô, molecada. Na moral, isso aqui está me dando um ódio que vocês não estão ligados. Mano, ó. Seguinte. Aqui na liga, a gente está tomando um couro. Eu estou passando raiva. O líder está... Vai ficando difícil para a gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de neutro. Pressão alta, porque eu estou indo de ataque e não está dando certo. Às vezes o time gosta... Ah, não. Não é possível. Isso. A chama, molecada. Acabou a vozinha estranha, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado a vozinha estranha, porque não vai ter mais. Exibir proposta significa que a gente já está no meio da temporada. A temporada argentina é bem curta, né? Ó, em casa, vai. A defesa deles é 68, cara. Ataque. Vai, resolve. Vai, Cavani. Para cima deles. E isso, pô. Não faz nem sentido a gente perder esse jogo. Goliada. 68 de defesa é palhaçada. Mais um jogo em casa. O primeiro jogo eu ganhei. Foi fora de casa. O segundo dentro de casa, claro que a gente vai ganhar. Pela Sul-Americana, a gente está dominando o nosso grupo. Se liga. A gente está com 10 pontos. 2 pontos na frente do segundo. E o Cavani está brigando pela artilharia. O time adversário agora é fraquinho. Por favor, né? Fui de ataque. Fora de casa. Se bem que, mano, fora de casa eles não estão jogando bola. Ah, não é brincadeira. Ah, não. Lá vou eu com essa voz esquisita do caramba. Agora vamos continuar. E agora... Eu vou com essa voz aqui. Essa aqui é irritante. Eu estou ligado. Calma, eu vou ganhar a próxima. Fica tranquilo que essa voz irritante não vai durar muito. Vai ser fora de casa. Eu vou de neutro, pressão alta que resolve. Eu sei que vocês estão agoniados, mas a agonia vai acabar agora. Porque na Sul-Americana a gente domina. Na Sul-Americana, com um a mais, a gente vai fazer gol. Não é plata. Pensei que eu ia passar essa raiva. Eu juro que eu pensei que ia passar essa raiva. Mas não passei. Vambora. Olha, o próximo jogo em casa, o adversário... É o líder se bobear, não é? Estudiantes eram o líder até agora. Não, não é mais não. É o... Nossa, é o Racing Club com 11 pontos de diferença pra gente. Pô, a gente tem que começar a ganhar tudo, molecada. Se você quer sonhar com título, precisa ganhar tudo. Isso. Acabou a vozinha. Na moral, acabou a vozinha estranha. Eu sei que eu já falei isso antes, mas agora é pra valer. Já descobriu o esquema, mano. Fora de casa é neutro, pressão alta. Dentro de casa é ataque e pressão normal. Não é não? Tô falando pra vocês. Eu achei o segredo. 4x1. O ruim é que eu não sei se o time vai aguentar, porque pressão alta pega muito. Ó, ó. Já diminuiu uma diferença. Ah, é no próximo eu mostro. 8 pontos, tá? A diferença pro primeiro já diminuiu. Esse aqui, ataque e pressão normal. O time é tranquilo. A gente não pode perder nenhuma pra não ficar com aquela voz irritante. Nem empatar. Boa. Calma. Excelente. Eu acho que a gente não perdeu na sula, é isso? Isso. Não, não. A gente empatou uma vez. Eu pensei que a gente já ganhou tudo. Olha, esse time não é fácil. Eu vou de ataque, hein? Não brinca comigo. Não brinca comigo. Sem empate. É isso. A gente vai atrás do líder. A gente vai atrás do líder. O Racing empatou. Ótima notícia pra gente. 7 pontos de diferença. O novo líder é o River. Ixi, esse time aí vai ser difícil. Ainda é fora de casa. Defensa e justiça. Eu achei o segredo. Esquece. Acabou. Acabou. Ainda teve gol contra. 3x1. É isso, mano. Fora de casa, neutro, pressão alta. Em casa, ataque e pressão normal. O bagulho vai dar bom. Olha lá. Ei, ei. Não, boa. O Benedetto aí salvou a gente nos 90. Vamos. Fora de casa, mas a gente tem aquele esqueminha, né? O segredo descoberto. Meu time é bom, pô. Não tem como a gente patar nem perder pra esses caras. Vamos embora. É isso, Cavani. Não. É, rapaziada. A vida não tá fácil aqui na Argentina. Eu pensei que ia ser mais de boa. 9 pontos de diferença pro líder. Vai ficando difícil. Vamos ver como é que tá a nossa tabela aqui. Será que essa... Mano. E eu tô com medo também de ter muito sopro no microfone, tá ligado? Comentem aí se tá de boa essas vozes aqui. Se vocês acharam irritante. Comentem aí. Tá acabando a temporada. A gente não pode perder mais. Vamos. Controlanos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, amigão. Não. Um a menos. Boa. Voltamos, voltamos, voltamos. Agora a gente não vai perder, a gente vai ganhar. Eu só quis deixar emocionante. Eu tô perdendo de propósito pra fazer uma graça, tá ligado? Pra ter uma vozinha diferenciada. Conto o Godoy Cruz, tá ali mais uma vitória. Grande vitória. Putz, o próximo adversário é difícil, é fora de casa. Vai ter que ser neutro, pressão alta. Por favor. Por favor. Não, vamos, boca. A gente precisa ganhar tudo. Vira, 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 vira. Não, mano. Eu não sei o que me irritar mais. Se é a mudança de voz ou se é a gente perder. Eu vou deixar essa voz sintética. Eu acho que a voz sintética é a que menos tem efeito. Depois eu vou ver na edição. Galera, tudo que eu tô fazendo aqui é teste. É a primeira vez que eu uso essa mesa. Eu fiz um teste antes de gravar pra ter certeza, mas pode ser que esteja dando alguma coisa errada. Quanto o Godoy Cruz, eu nem sei como é que a gente tá na Copa. Essa é a Copa Sul-Americana. Estamos nas oitavas. Com essa voz ridícula. A gente vai... A gente já... Não! Boa, boa, boa. Não, ainda bem. Obrigado, Godoy Cruz. Vamos voltando aqui. 7x1 no total. Cara, mas na Liga o negócio tá feio, tá? A gente tá 11 pontos atrás do líder, sendo que faltam pouquíssimas partidas aí pra acabar. Seguinte. Temos que ganhar todas as partidas a partir de agora e torcer pro River perder o resto. Eu acho que eu não joguei contra o River ainda nessa rodada. Então, goleamos. Fizemos a nossa parte. 9 pontos. Vamos. Vamos. Vocês são um bando de perninha. Perninha. Bando de horrível. Por isso que não tá na Libertadores. Bando de horrível. Toda hora cartão. Toda hora essa palhaçada. E a gente perdeu o título já. Não tem mais como conquistar. Aí é brincadeira, hein? Pelo menos tem a Copa Argentina, eu acho. Eu nem sei se a Copa da Argentina a gente tá vivo. Eu só sei que a gente vai jogar contra esse tal de defesa e justiça, que não é o time fácil e pior de tudo, fora de casa. Neutro, pressão alta. Nem lembro quando foi o primeiro jogo. Nem teve o primeiro jogo. Primeiro. Acho que é o jogo único. Defesa e justiça, não. Vamos. Não, vamos. Devoa, 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 devoa. Nunca xinguei esse time. Eu acredito, eu acredito. O título vai vir. Ah, e o próximo adversário não é fácil, hein? Benfield. Ataque, pressão normal. Pulei. Isso, mano. Isso, vambora. Pipocaram, né? Vocês não são muito bons, não. Não pegam muito gás, não. Esse defesa e justiça é de novo. Ah, é ida e volta. Pera. Mano, quer saber? Eu vou de defesa, pressão alta, que eu não quero arriscar, não. Quero continuar na competição. Dois gols de diferença. Nem brinca, vai. Nem brinca, mano. Tudo bem, classificamos, mas... A vozinha volta, né? Aí que me pega. Pô, mano, esse bagulho aqui. Mano, que símbolo diferente, velho. Nossa, eu nunca vi isso. O cara quer se dizer diferentão. Falou? Tô criticando, sendo que eu tô usando uma voz artificial gravando vídeo. Falou o comum, né? Mano, vamos. Não. Ô, pô. Não, vocês não vão perder pra um cara com um símbolo desse. Vocês estão de brincadeira. Não é possível, velho. Ah, meu Deus, boca. Ó, próximo adversário é fácil, pô. Cara, impressionante como fora de casa esse boca jogou muito mal, cara. Em casa eles jogam bem, mas fora... Bom, voltando ao normal agora, 5x1. Ô, mano, na última partida eu preciso ganhar, velho. Eu não quero encerrar esse vídeo com vozinha tosca, pelo amor de Deus, hein? Atlético Paranaense, um adversário difícil, fora de casa, sabe como é que funciona, né? Neuto, pressão alta, segura o jogo. Pra na volta a gente resolver em casa. Isso, boca, boa. Calma. Hum... Tá, empate. Ah, doidão. Isso que é pesado, né, molecada? Isso que é pesado. Vambora. Segundo jogo, a gente precisa ganhar esse jogo, hein? Ataque, pressão alta. Vamos, Cavani. Se não é jogador de Europa, eu vou ganhar com essa voz ridícula pra cima de vocês. Vambora. Vambora. Isso. Vamo. Vamo. É, mano. Agora, o próximo jogo já é final. Ô, eu nem vi como a gente foi na Copa, nem prestei atenção. Aí tá aí na tela semi da Champions, da Libertadores. Nossa, eu fui eliminado da Copa e nem vi, doidão. O Racing foi campeão da Copa. Eu tô mais preocupado em não mudar de voz do que... Hum, final. Olha o Corinthians nesse jogo, você tá ligado, né? Bugado que só eles. Esse Yuri Alberto nojento aí. Sul-Americana é jogo duplo, né? É só uma final? Na minha cabeça, Sul-Americana era jogo duplo, mano. Mas, final da Sul-Americana não é jogo ir de volta? Nossa, eu jurava que era ir de volta, mano. Ataque, pressão alta. Vai, manos. Pelo menos a gente não vai jogar a final. Eu não quero encerrar esse vídeo com vozinha tosca. Por favor. Na moral, eu acho que eu vou de neutro, pressão alta. Corinthians é muito forte. Bora, pulei. Um clássico da América do Sul. Ai, mano, que mania de tomar... Vamo! Respeita, nem vou terminar minha crítica. O time joga muito. 1x0. E tá aí, campeão. Cara, nossa, na minha cabeça, Sul-Americana era ir de volta. Cara, mudou em 2019 e eu não sabia. Sei lá o porquê, velho. Ó, Libertadores, 1x0 pro Palmeiras. E, ai, 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 não. Não, terminar esse vídeo com vozinha alterada, não. Ai, o Never Losing. Vamos enfrentar o Never Losing. Amigo, não tem jeito. É defesa pressional. Defesa pressional. Não quero terminar esse vídeo com voz estranha. Por favor. Vamo, vamo. Que Never Losing. Aqui é boca. É, rapaziada. E é assim que eu encerro esse vídeo. Com essa humilhação dessa voz a mais podre que tem. Infelizmente. Tá? Final do Mundial de Blue City é campeão. Argentina é campeã da Copa América. Embapê leito o melhor do mundo. E, mano, tá aí. É assim que eu encerro. Essa foi a campanha que a gente fez nessa primeira vez brincando com essa mesa de som. Lembrando, eu vou deixar o link da mesa aí no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram comprar. Eu espero que tenha dado tudo certo. Porque, mano, me estressou. Eu espero que eu não tenha perdido esse vídeo. E é isso. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta. Eu apoio pra que eu traga mais vídeos. Tamo junto, valeu. Falou.